Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal, trazendo mais um conteúdo pessoal. E no vídeo de hoje eu estou fazendo aqui em casa uma geral, aqui dando uma geral aqui no jardim, né? Então eu vou mostrar tudo para vocês como está ficando. Então para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, clica aqui embaixo para fazer parte da sua família de inscritos aqui no YouTube. E para você que já me acompanha, é um prazer ter você aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, roda a vinheta. E olha só pessoal, o dia hoje amanheceu bem bonito, os pais já estão cantando, mãe já está lavando umas roupas por aqui, gente. Então já colocou aqui no varal para secar, né? E eu já dei uma limpada aqui no jardim, olha como está ficando bacana. Olha só. Já limpei aqui o caminho, vou limpar lá debaixo do pé da oliveira também, que está cheio de folha. Organizar também aqui o jardim de mãe, ver se eu encontro umas pedras para cercar ele. E agora pessoal, estou aqui na fase de abrir aqui esse rego que tem aqui entre a barreira e a casa, porque quando a chuva vem, gente, se não fizer esse rego aqui, ela leva tudo. Ela tralama todinha para o quintal. Então, olha só. Já iniciei aqui, ó. Já iniciei essa parte aqui. Olha só. Iniciei essa parte aqui. Aí vou fazer até lá na frente. Já tirei todo o mato que estava aqui, gente. Olha só. Estou bem adiantado já no serviço. E também, gente, olha só. Vocês lembram da mini horta que a gente montou lá embaixo? Trouxe tudo para cá, ó. Lá embaixo deu um capim comunista, que é aquele capim que nasce com força, que é rindo limpar aqui só. Aí para eu não estar sofrendo com isso, o pai fez esse canto aqui e eu já estou plantando tudo aqui, gente. Vou trazer tudo para cá. Cebolinha, já plantei pimentão ali, giló, tomate cereja, gente. Olha só. Vai ficar essa carreira aqui todinha de tomate cereja. E vai ficar bem bacana, gente. Então, bora lá. Vou estar abrindo aqui o rego. Esse cubo já está aqui, mas neguinha. Né, neguinha? Cadê, neguinha, você é a filha? A mostrada. Isso é a mostrada, gente. Isso é a mostrada. Então, bora cuidar, né, gente. Eu vou ali pegar o tripé para conseguir colocar, sei lá, para funcionar aqui e gerar o vídeo. Então, bora lá. E nessa parte aí, pessoal, eu tive que arrancar esse pé de flor, porque ele estava no meio do rego. Então, eu já arranquei ele aí, ó. Ajeitei a parte de plantar e já replantei ele em outro canto, já para não perder ele, porque ele estava bem bonito. Aí, bora continuar fazendo o trabalho. É, pessoal. E esse processo que eu estou fazendo é bem importante aqui em casa, sabe? Porque essa vala ou rego, como alguns conhecem, né, aqui na região, é muito importante, porque quando a chuva vem, logo esse clima que está tão mudado, é chuva, é sol, quando a chuva vem, desce muita água lá de cima. Aí, se a gente não deixar esse rego desentupido, a água vai toda em pé da parede e se estraga a parede da casa. Então, já fui ajeitando aí para quando a água vem, ela ter para onde ir, né, não ficar toda no quintal de casa. E aqui nessa parte da frente, pessoal, é a parte mais importante de estar consertando, porque a água vem justamente daqui de cima. Dessa parte que está aberta em cima, parece no caminho. Vou botar uma seta para vocês entenderem. Então, geralmente, quando chove aqui na região da gente, desce muita sujeira lá de cima, muita água. E se não está fazendo essa vala, esse rego, a água vai ficar toda no quintal e acaba destruindo, né, o terreiro todo. Às vezes, se a chuva for muito grossa, a água pode até chegar na porta de casa. Então, é bom fazer essa vala já para isso, para quando a água vir, ela ter para onde correr e não atrapalhar nada, não fazer muita lama na frente de casa, gente. E olha só, pessoal, esse foi o resultado aqui, ó, do rego já pronto. Estou todo desentupido, né? Estava todo entupido de terra e sujeira. Agora eu vou dar uma limpeza aqui na frente. Vou estar limpando lá de baixo também, então bora lá. Então, pessoal, comecei a ir varrendo a parte da frente de casa, né? E ele chegou aí querendo me ajudar, mas ele não sabia como. Aí eu fui conversando mais ele, interagindo, né, para ele não ficar estressado, porque senão ele se estressa. Aí ele foi para casa lá conversar com a mamãe e eu continuei lá varrendo, né, gente? Para ficar mais organizado aqui no quintal de casa, eu tenho que cuidar e ajudar também, né, gente? Porque a gente ficar em casa só na boemia, a gente faz o que pode, né? A gente vai ajudando e fazendo as coisas de casa, porque isso nos prepara para a vida. Tá certo que um dia a pessoa pode arrumar um trabalho fora, mas enquanto eu estou por casa, eu vou ajudando no que eu posso. Aí fui concluindo aí na parte da frente. E já vai a dica aí para você, pessoal. Para você que é homem ou mulher, aí ajudar seus pais em casa, isso não mata ninguém, não. E muito menos não envergonha ninguém. Isso é nos treinando para a vida, que um dia a gente vai ter a nossa casa, ou ser um chefe de família, ou você que é mulher, ser uma esposa. Então já vai treinando aí para a vida adulta, que a vida adulta não é nada fácil, é a gente que pensa. Mas, bora lá. Concluí essa parte aqui. E vou começar a limpar a parte lá da frente, que é remover as folhas debaixo do pé de oliveira. E já fui aí, pessoal, barrendo bem para remover as folhas. Elas estavam já da chuva, gente, e estava com muita terra em cima. Então elas estavam bem pregadas, algumas da terra, isso dificulta um pouco. Mas é uma terapia, gente. É bom demais estar limpando o quintal. A gente vê o quintal limpo, organizado, sem nenhuma folha. Isso é uma tranquilidade, nenhuma terapia do dia a dia, né, gente? Aí fui varrendo aí, para limpar aqui o local, que a gente gosta bastante de ficar aqui embaixo, nessa sombra muito boa. Nesses dias quentes, as árvores salvam a gente, viu? Porque é uma sombra de uma árvore, nem tem comparação de como é frio, bem geladinha. E aqui venta bastante, gente. Graças a Deus. E aí Tchau, tchau. Aí tava varrendo aqui organizando, ele chegou, pegou logo o gancho de puxar a sujeira e eu disse aí, ensinei a ele pra ir já puxando as folhas do lado certo, pessoal, porque o lado dele lá, muitas das vezes quando a gente mexe pode estar encontrando escorpião, cobra, barata. Então pra não ter esse perigo eu mando ele já ir puxando as folhas que eu já mexi, porque não tem nada embaixo. Então ele foi me ajudando e lá embaixo, olha lá, com o ganchinho dele, ensinei ele lá a puxar. Aí ele fica riquinho, gente, quando tá ajudando assim. Aí fica lá fazendo a parte dele e eu dando as dicas aí pra ensinar ele a fazer as coisinhas dele. Então ele tá lá puxando, reclamando também, porque eu tava muito ligeiro. Mas tem que ser ligeiro, gente, o vídeo tá acelerado, mas já é pra não ficar um vídeo muito grande. Aí vocês tão vendo que é bem rápido, né, fazer a limpeza, mas não é tão rápido não. É um terreiro grande e existe muito braço. Aí fomos aí terminando de fazer a limpeza da árvore, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí nessa partezinha aí eu já tava bem cansado Pedi pra Eliab buscar uma água pra mim E ele tem mando pra não ir, mas foi gente Chegou aí nessa parte Pedi a água a ele e disse Não, pera, deixa eu tomar um pouquinho sabinadinha Pra pagar o frete, né gente Tem que pagar o frete De ele ir até em casa buscar Quem disse que ele queria levar o copo Já coloquei o copo aí, ó, no canto certo E voltei pro trabalho E ele parece que tava meio desanimado Já tinha cansado Aí nessa parte aí, tava passando um helicóptero ali Azul E ele ama azul, gente Tudo que é azul ele diz que é dele Ele disse que o helicóptero era dele Porque é azul Aí, voltamos aí pro trabalho Tchau, tchau Pronto pessoal, nessa parte aqui A gente já foi varrendo e limpando Essa parte aqui Eliab tava tentando tirar a terra dos cantos de sentar E explicando pra ele que não podia Porque depois quando for colocar o cimento Vai ter que ter aquela terra em cima pra tampar Aí ele ficou por lá Catucando Aí depois ele não quis mais E ficou aí Enrolando Já tava cansado o bichinho Aí fui Varrendo aí, né Pra empurrar a folha pra lá E ajeitei a câmera pra vocês verem Justamente essa parte aí, pessoal Que eu tô limpando Que é muito perigoso pra menino mexer Porque esse lado aí é o lado que fica Escorpião Cobra Barata Então Já empurro tudo pra lá Que é um amontoado de folha seca E não tem nem como colocar fogo, gente Porque se botar fogo Vai ser uma fumaça grande E fumaça é tóxica Então fazer o mal pros outros Nem pra gente Nem pensar Deixa virar adubo Vai ficar o adubo aí pra É... Ficar o solo É... Nutritivo pras plantas Aí fui empurrando tudo aí Ele absentou Ficou só conversando aí As historinhas dele E eu continuei aí na limpeza Então bora lá continuar E já estamos na reta final, pessoal Ele já foi aí perto da câmera No queimai Deixou o gancho dele Jogado lá E eu peguei e continuei Aí varrendo agora Debaixo do pé de caju, gente Essa parte aí também foi bem ruim Porque as folhas do pé de caju Quando elas caem Que dá a chuvada Elas acumulam a terra Então elas ficam Quase metade enterrada no chão Aí pra retirar É muito ruim E se a vassoura for mole Aí é que não consegue mesmo Ter força pra empurrar as folhas Tem que ser uma vassoura dura Tem aquelas de piaçava também, né, gente Mas eu nunca comprei dela, não Mas nunca comprou, não Aí vou continuar aí na limpeza, né Deixar aqui embaixo do pé de caju Bem limpinho Porque ele merece também, né É um local que as crianças gostam de passar Bastante por aí Então pra evitar a cobra É sempre bom É... Deixar sem palha Sem sujeira ao redor de casa E olha só, pessoal Esse foi o resultado Da nossa limpeza de hoje Aqui no quintal de casa também Olha O copo d'água ainda tá lindo Eu vou levar pra casa Tudo bem limpinho E organizado Graças a Deus Deu tudo certo Terminei agora 10h50 da manhã E... Vou ficando por aqui, gente Olha só Em breve eu vou colocar Alguns pneus aqui Pra completar a altura E encher de terra E passar cimento em cima Pra fazer os banquinhos de sentar, gente E também acimentar os de lá Que tá precisando Então se você gostou do vídeo Não se esquece Deixe seu joinha Isso ajuda bastante aqui no canal Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, gente Tchau, tchau